Gênesis capítulo 12 Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fartiei uma grande nação, e abençoartiei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão, Esta é a sua mulher. E matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão, e disse, Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha.